Levanta, fala o nome, ninguém é obrigado a ficar em tercião só falar não Ah, vai te lascar todo Então rapaziada, começando mais um vídeo do canal aí mano No vídeo de hoje, vou tá colocando mano o pneu mais caro que eu paguei na minha vida Esse aqui é o preço de um pneu de carro mano, pra vocês terem ideia Esse aqui ó, vou tá tacando essa bicicleta minha aí E depois aí na hora que eu terminar de finalizar aí Vou tá dando aquela treinadinha só, porque banca Porque banca aqui ó, como é que o pneu é Ele tipo não tem essa, esse degrau, que que esse pneu tem Foca aqui no cantinho, ele não tem esse degrau aqui, tá ligado? Ele é todo liso, aí eu acho que ele deve ser pela alça pra mandar os quebrão Só agora vai ser só os quebrão arrastando ar Comprei também esse garfo aqui ó Porque esse garfo meu aqui, ele tá com esse trincado aqui, fraga Então vem parar, vamos parar de arrumar ação e vem acompanhando o vídeo Rapaziada, interrompendo o vídeo aqui rapidamente pra tá falando pra vocês Você que tá querendo ser um digital influencer, tá querendo ganhar seguidor Já chama aí nesse Instagram aqui, que eu vou tá apresentando vocês Em primeiro lugar, com uma bicicleta motorizada zenta Em segundo lugar, aquele quadro perifo que era meu Em terceiro lugar, um pique de cem reais na sua conta aí, pra tá ajudando vocês Demorou? Então quem tiver o real interesse aí em ser patrocinador Já chama nesse Instagram aí Só quem tiver interesse Agora quem for quiser, tipo Ah, como é que vai participar do sorteio? Assim que a foto sair lá, é só você seguir as regras lá Que você vai tá participando do sorteio Demorou? Então vem ser um patrocinador do meu sorteio E é nóis Eu não sei o que você quer Já tira dos dois já emocionado, calma, lógico Não sei o que Tá no chão Eu já tenho que achar, mas eu tenho que acarar Você quer falar Não, só dá o cara aqui Não, senta ali, anda Senta Anda Está de cartil Senta ali Deixa só o mano aí Não, agora pode ajudar Quem tá com dificuldade Mas não coloca nem a câmera não Não, mano Não consigo Eu acho o pai Eu acho o pai Eu vi Max inscrito só de um lado Tinha que ser pelo menos uns três Max Ele tá doido Não, ah não Não, ah não Não, ah não Não, eu vou ouvir Eu vou ouvir Vou tacar o Max inscrito aqui, mano Olha lá Olha pra você ver como é que o cara é uma puta O trem já tá bonitinho Eu não quero assim Ele quer o Max aqui, ó Me dá a caneta amarela que eu escrevo aqui pra você, ó Esse cara é chato demais Ô, meu amor Eu quero um trem ali, ué Que dificuldade vocês têm Que vocês não tá entendendo Nem o que eu quero ele aqui Ó, você tá parecendo que é esse riquinho chato Não, riquinho não Não, mas você é chato igual esse Só não tem dinheiro Só não tem dinheiro, mas é chato Não, mas você tá parecendo Então rapaziada De outro dia aí já, mano Colei aqui no Mineirão De quebrada É minha segunda casa Pra tá dando aquela testada Na bicicleta aí, mano Na bicicleta não, né No pneu Pra ver se o pneu É pela odd mesmo Então vamos parar de rolação Fica a videoclipzinha da bicicleta Em 3, 2, 1 E... Mano Pensa na bicicleta Que ficou linda Então vamos parar de rolação E vão dar aquela testada E vão dar aquela testada Que eu tô ansioso Pra ver se os quebram Pra sair jogada E eu quero ver geral Tirando esse printão aqui E me marcando lá no Instagram Vou tá dando aquela Estouqueada em vocês aí Demorou? Então vamos parar de rolação E vem acompanhando o vídeo Ó, mano Precisamos gravar Com a bicicleta Já tem meia hora Que eu tô esperando aqui Ah, merda do negu Eu vou assumir Com a bicicleta, mano Olha lá Que praga ruim É que ele tá fazendo Com a bicicleta Deixa eu voltar aqui Pra ele ver Que eu vou arrumar aqui Não Qual foi essa? Oita porra Passa a bicicleta Só me com isso Tá devadido Não Faz minha bicicleta É bom, mano Eu tava pegando Eram traseiras De fronte Aparentemente Pelou Que tá pelou Então vai dar uns quebrão De quanto? Meio ano Quebra bem Quatro por oito Quatro por oito Quatro por oito E meio E meio? Sem dividir Meio ano quebra bem Meio ano quebra bem Vão Eists postou E выпou É hora eminente Primeiro Vamos lá Vamos cá Vamos lá IgOR No Vain Beleza, beleza. Fátira! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL